Curadoria de influenciadores digitais. Como conectar os principais influenciadores digitais com as marcas? De acordo, o perfil de cada um é extremamente importante para que gere resultado para ambas as partes. Eu sou o contador Altair Alves, é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Você está no canal Gerando Empreendedores, o canal que mais ajuda e apoia empreendedores digitais também em todo o Brasil, junto com a Soluzano e Contábil. Se você precisar organizar a sua empresa digital, reduzir a carga tributária, organizar, tirar a vulnerabilidade contratual e de parceria que você tem com os interessados, os que a gente chama de stakeholders, as pessoas, os co-produtores, os influenciadores, gestores de tráfego, agências de lançamentos, todo mundo que envolve o mercado digital, fala conosco, nós vamos te ajudar, primeiro link na descrição desse vídeo. A curadoria é muito importante, a gente tem estudado muito sobre isso, de como conectar o influenciador, aquele cara que realmente leva um recado, conecta com as pessoas, com as marcas, com os produtos que precisam ser vendidos. Isso é muito importante, porque está muito baseado em alguns valores, em algumas crenças, que a pessoa acaba, no decorrer da vida digital dela, ela plantando e as pessoas acabam buscando e se associando e seguindo pessoas com base nos seus valores e nas suas crenças e na forma com que ela se coloca. Então, por exemplo, e também tem muito a ver com o público-alvo, se você pega um público-alvo de classe C, de classe D, você tem que ter uma conexão. Você já percebeu, por exemplo, quando as pessoas, principalmente os políticos, vão lá na época de eleição, como é que eles andam? Eles não andam de terno e gravata no meio do povo? Eles pegam a camisa, abrem a camisa, colocam um cordão, vão lá comer pastel, vão lá tirar foto com o público. Por quê? Porque ele tem que estar próximo, o perfil dele, o arquétipo dele, tem que ser aquele arquétipo muito parecido com aquele público-alvo dele, que, no caso, são os seus eleitores. Então, ele não vai lá de terno, gravata, não. Ele vai de forma simples, de tênis, de um sapato, de uma calça jeans, muito parecido com o público que vai votar nele, ou seja, com aquelas pessoas com as quais ele está se relacionando. Então, por exemplo, você pega influenciadores que influenciam muito o mercado infantil, o mercado adolescente, juvenil. Você percebe que essas pessoas pintam o cabelo. Essas pessoas usam roupas totalmente diferentes, mais alegres, mais juvenis. Por quê? Porque ele precisa. Então, se eu, o Altair, vou me conectar com o jovem usando esse tipo de roupa que eu uso, a marca, às vezes, que eu uso não é a marca que o jovem está usando naquele momento. Então, precisam me conectar. Então, é muito importante que a linguagem corporal, a linguagem visual, o arquétipo daquele influenciador seja muito parecido com aquele consumidor do produto ou do serviço daquela marca. Então, a curadoria, essas empresas que fazem a curadoria do influenciador digital é extremamente importante para essa conexão. Por quê? Porque ela estuda, ela conhece o influenciador e conhece a necessidade da marca. Então, é extremamente importante, quando você vai contratar um influenciador, você entender sobre aquele influenciador, você entender o histórico dele e, às vezes, você, como empresa, não tem tempo para isso. Então, a curadoria é extremamente importante. Eu estou fazendo esse vídeo porque nós temos clientes que são curadores de influenciadores digitais que trazem essa questão para as marcas e isso tem ajudado muito. E nós, como contadores especializados em influenciadores digitais, em mercado digital, nós acompanhamos isso e falamos que para as marcas que precisam contratar, a importância dessas empresas de curadoria. Você pode buscar no Google sobre curadoria de influenciadores digitais que você vai ver algumas empresas que já fazem isso. algumas delas são até clientes nossos que já fazem esse trabalho e que ajudam você, que quer aumentar a venda dos seus produtos ou dos seus serviços, ajudando e achando o influenciador direto e correto para a tua marca também, tá bom? Olha, precisando de abrir uma empresa, precisando de contabilidade, gestão financeira, você sabe que você pode contar conosco. Primeiro link na descrição, deixa o like aí e compartilha e se inscreva nesse canal que é um dos maiores apoios para o empreendedorismo no Brasil. Fica com Deus!